Já que o preço dos combustíveis está cada vez mais caro, todos os dias o maior desafio dos motoristas é encontrar produtos de qualidade com valor justo. Até porque a última coisa que o consumidor precisa neste momento é ser enganado. Justamente por isso, para ajudar a combater as irregularidades nos postos, o trabalho de fiscalização foi intensificado aqui no estado. A equipe de fiscalização tem feito um trabalho árduo, tem feito um trabalho brilhante para defender o consumidor goiano. Não somente em postos de combustível, mas no comércio de um modo geral. O levantamento do Procon Goiás mostra um aumento de quase 99% no número de autos de infrações registrados em 2024. As denúncias mais recorrentes, a adulteração de combustível e o preço abusivo. As empresas têm o prazo de defesa de até 20 dias, mas dependendo da gravidade, da irregularidade encontrada em determinado posto de combustível em determinada empresa, esse prazo pode diminuir para 5, 10 dias. Coletando possíveis irregularidades em relação à qualidade, esses combustíveis são coletados, vão para análise no laboratório da ANP e as multas podem chegar a até mais de 11 milhões. De acordo com o órgão de defesa do consumidor em Goiás, em todo o ano passado, 91 postos de combustíveis foram autuados. Neste ano, de janeiro a julho, já foram 181 infrações. Já as notificações caíram de 249 para 55, assim como os termos de constatação, que passou de 202 para 141. Exigir a nota fiscal, porque se você abastece em determinado posto... ... ...